Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A produção brasileira de petróleo cresceu 12,6% em março na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A produção de petróleo no Brasil ficou em 2,5 milhões de barris por dia em março. Houve aumento também na produção de gás natural com mais de 100 milhões de metros cúbicos por dia. A produção do pré-sal correspondeu a quase a metade do total extraído no Brasil em março. A produção das indústrias brasileiras cresceu 1,1% em março de 2017, na comparação com março de 2016. Nos três primeiros meses deste ano, a produção avançou 0,6%. Porém, nos últimos 12 meses, a atividade acumula queda de 3,8%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E a balança comercial brasileira fechou o mês de abril com o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, que começou em 1989. O saldo positivo foi de quase 7 bilhões de dólares. Com esse recorde, o governo elevou para 55 bilhões de dólares a expectativa de saldo positivo na balança comercial para este ano. O Brasil exportou mais do que importou em abril. No total, foram mais de 17 bilhões de dólares em exportações contra 10 bilhões em importações. Com isso, o saldo positivo fechou em 6,96 bilhões de dólares. De janeiro a abril deste ano, o superávit chega a mais de 21 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história para o período. A estimativa do Ministério é que nós tenhamos em 2017 um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. O desempenho positivo das exportações brasileiras nos primeiros quatro meses do ano foi puxado por produtos como soja em grãos, minério de ferro e petróleo bruto. E as importações mostram que o país está retomando o crescimento. O perfil das importações sinaliza um reaquecimento da economia, dada essa natureza principal de importação de insumos e bens intermediários. E aí os principais setores em que isso acontece são insumos para o setor agrícola, fertilizantes e adubos, insumos para a indústria química e insumos eletroeletrônicos. Beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida vão aprender como usar melhor as economias. A ajuda vem da Caixa Econômica Federal com empresas de tecnologia. Imagine ter uma assessoria financeira na palma da mão. Um serviço para te lembrar de forma bem simples como controlar o dinheiro do mês, poupar ou gastar sem correr o risco de ficar no vermelho. Seria bom, né? Muita gente, inclusive eu, age o puro impulso, sabe? Se a gente tivesse uma informação que aquilo ali prejudicaria nós mais para frente, então não entrava. Esta é a intenção da Caixa Econômica Federal e para isso o banco vai investir em plataformas e projetos desenvolvidos por startups, que são pequenas empresas de tecnologia. Cinco delas já foram selecionadas para apresentar soluções e prestar os serviços que tem como foco principalmente a população de baixa renda. Uma das startups selecionadas foi a MGOV de São Paulo. A empresa desenvolveu uma plataforma de mensagens via SMS para enviar aos clientes da Caixa dicas de como controlar os gastos e gerir melhor o orçamento familiar. Os textos serão encaminhados para os celulares das pessoas. Ele é uma mídia com grande abertura, né? Quase todas as pessoas, 97% da população, abre um SMS que chega, então você não precisa de ter acesso a dados. E também se o seu telefone celular está desligado, ou você não está com sinal, mesmo enviando SMS, a hora que você ligar o seu telefone ou chegar em um local que tem rede, você vai receber esse conteúdo. As mensagens da plataforma Poupe Mais serão enviadas semanalmente aos clientes. Vão ser sempre dicas de gestão e organização. Frases como esta. Quem nunca comprou por impulso? A última vez que você fez isso, qual foi seu sentimento ao chegar em casa? Satisfeito ou arrependido? Dependendo da resposta, outra frase será enviada ao cliente para sugerir a ele como agir naquele momento em diante. A responsável pela escolha dos temas e a elaboração das frases é a pedagoga e especialista em finanças, Alzira Silva. Se você poupar pequenas quantias, isso pode lhe ajudar em uma situação de imprevistos? Aí na sequência a gente traz uma informação de que de grão em grão a galinha enche o papo. Com pequenas quantias diárias eu posso chegar a ter uma poupança que eu não tinha me atentado ou me preparado para isso. Dois milhões de reais serão investidos no programa Desafio de Negócios de Impacto Social. Os recursos virão do Fundo Socioambiental gerido pela Caixa. O público-alvo corresponde a 55% dos clientes pessoa física da instituição. Num primeiro momento com o público-alvo que são as famílias de baixa renda que são atendidas pela Caixa nos diversos programas sociais. Principalmente o programa Minha Casa Minha Vida e também os beneficiários do Bolsa Família. E vamos agora até o Palácio Planalto que hoje acompanha a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Quem está lá é a Thaísa Dias que traz as informações ao vivo para a gente. Oi Thaísa. Olá Leandro. A reunião na Comissão Especial que analisa o projeto de reforma da Previdência acabou de começar. Os deputados vão então votar o parecer do relator, o deputado Arthur Maia, que apresentou mudanças nas regras para a aposentadoria em relação ao projeto enviado pelo governo à Câmara dos Deputados. A fase de discussões foi até a madrugada de hoje. Os deputados ficaram até a madrugada de hoje discutindo e agora vão então começar a votar esse projeto. Para que o parecer do relator seja aprovado, ele deve ter ao menos 19 dos 37 votos do colegiado. A proposta do relator indica uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres para quem for se aposentar pelo INSS e também exige um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. A proposta do relator também cria uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Após a Comissão Especial, esse texto segue para o plenário da Câmara dos Deputados. E por se tratar de um projeto que altera a Constituição, deve ter pelo menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. Para o governo, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada da economia brasileira. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões previstas à tarde. Às 4 horas, ele recebe o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Silvio Zilkowski, e às 4h30, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e também a deputada do Rio de Janeiro, Cristiane Brasil. É com você, Leandro. Ok, Thais, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho